Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo o inferno. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo o inferno. A cada dia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo o inferno. A cada dia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e vencer.